Vamos imaginar um mundo muito simples, como costumamos fazer na economia. Temos dois países que são capazes de produzir, cada um, tanto calças quanto camisas, ou alguma combinação entre esses dois bens. O que temos aqui são as curvas de possibilidade de produção para cada um desses países. Isso é por trabalhador, por dia. Então, por exemplo, no país A, se toda a energia fosse direcionada à produção de calças, cada trabalhador produziria 20 calças por dia. Se toda a energia fosse colocada nas camisas, cada trabalhador produziria, em um dia, 10 camisas. Os trabalhadores também poderiam dividir esforços fazendo um pouco de calças e um pouco de camisas. E aí teríamos esta linha aqui. Agora, para nos ajudar a entender as curvas de possibilidade de produção desses dois países, vamos construir uma tabela de saída. Nesta coluna, anotaremos a saída para o país A, e nesta, a saída para o país B. E vamos pensar no número máximo de calças que cada país consegue produzir, o máximo de calças por trabalhador por dia, e o número máximo de camisas. Você consegue completar esses dados? Pause o vídeo um pouquinho e tente preencher mentalmente as colunas. Não deve ter sido muito complicado, certo? Do país A, nós até já falamos, lá eles conseguem produzir, no máximo, 20 calças ou 10 camisas. Beleza! E no país B? Bom, ou eles produzem 30 calças ou produzem, vamos ver, mais ou menos 45 camisas. Agora, a partir de qualquer uma dessas curvas de possibilidade de produção, ou desta tabela de saída, podemos calcular o custo de oportunidade. Então, vamos lá. País A, país B, qual o custo de oportunidade das calças e qual o custo de oportunidade das camisas? Você consegue imaginar? Pause de novo o vídeo e pense um pouquinho. E aí, chegou a alguma conclusão? Uma forma de pensarmos sobre isso é construindo a relação matemática entre calças e camisas. Aqui no país A, se toda a energia do país for direcionada para as calças, o país não produzirá 20 calças para o trabalhador. E se toda a energia for direcionada às camisas, esses trabalhadores todos não produzirão 10 camisas cada um? Ora, então a energia máxima é igual a 20 calças e a 10 camisas, certo? 20 calças igual a 10 camisas. O que isso quer dizer? Que o custo de oportunidade de uma calça é 10 sobre 20, 1 sobre 2, meia camisa. O esforço para fazer uma calça é igual ao esforço necessário à produção de meia camisa. Meia camisa, portanto, é o custo de oportunidade das calças no país A. E o custo de oportunidade das camisas? A base é a mesma. Se 20 calças equivalem a 10 camisas, uma camisa equivale a 2 calças, certo? Continha simples, 20 sobre 10, 2. Muito bem! E no país B? Bom, se lá toda a energia possibilita que cada trabalhador produza 30 calças ou 45 camisas, 30 calças é igual a 45 camisas. E aí, o custo de oportunidade das calças no país B é de 45 dividido por 30. Reduzindo aqui por 15, temos 45 por 15, 3, 30 por 15, 2, 3 sobre 2, ok? Uma camisa e meia para cada calça produzida. Custo de oportunidade das calças no país B? Uma camisa e meia. E da mesma forma, se para cada calça os trabalhadores do país B produzem uma camisa e meia, o custo de oportunidade das camisas no país B é 30 por 45, 2 terços de uma calça. Então, quando consideram os custos de oportunidade, em que esses dois países precisam prestar atenção? Pause o vídeo mais uma vez e analise a situação. Pronto, vamos comparar os custos de oportunidade das calças, calças produzidas no país A e no país B. O que vemos? Ora, o custo de oportunidade das calças no país A é bem menor que o custo de oportunidade das calças no país B, não é? Cada calça custa meia camisa no país A, e cada calça do país B sai por uma camisa e meia. Então, o país A tem uma vantagem relativa aqui, nas calças. E o custo de oportunidade das camisas? Aí vemos que o país B é mais competitivo. No país A, cada camisa equivale a duas calças, mas no país B, cada camisa equivale a 2 terços de uma calça. Então, para o país B, a vantagem competitiva está na produção de camisas. Beleza, então o país A produz calças e o país B concentra sua produção nas camisas. Mas aí você pode perguntar, ok, mas as pessoas do país A andam por aí de calça e as pessoas do país B andam por aí de camisa? De repente, elas se resfriam, não é mesmo? Não seria melhor, então, dividir um pouquinho essas produções? Aí é que entram as relações comerciais. Se o país A é mais competitivo na produção de calças, pode vender calças para o país B. E se o país B é mais competitivo na produção de camisas, pode vender camisas para o país A. A questão é como é que se estabelecem os preços desses bens? Fiquemos com as calças. O país A produz calças ao custo de meia camisa, certo? Então, ele vai querer vender essas calças por um preço que cobra seus custos e que, obviamente, lhe renda algum lucro. O preço que A espera obter por cada calça vendida é maior do que o seu custo de oportunidade na produção das calças. E o país B? Lá, o custo de uma calça é igual ao custo de uma camisa e meia. Quanto o país B espera pagar por uma calça? Obviamente, um valor menor do que o equivalente a uma camisa e meia. Se fosse igual ou maior, não valeria a pena comprar, certo? Era melhor continuar produzindo. Então, se o custo de oportunidade das calças no país A é meia camisa, qualquer preço que fique entre meio e 1,5 será bom para os dois lados. Vamos facilitar as coisas. Digamos que o preço firmado entre os países seja de 1, uma calça por uma camisa. Então, digamos que o preço ideal negociado entre os países A e B seja esse, uma calça, uma camisa. Mas isso gera ganhos? Vamos ver. A energia máxima produz 20 calças por trabalhador no país A, mas lá no país A as pessoas não andam só de calça. Então, digamos que o país A queira trocar 15 calças por 15 camisas. Eles produzem 20, vão trocar 15 com o país B. Então, eles vão ter aqui 5 calças, certo? Produziram 20, vão ficar com 5. Por enquanto, a coisa parece meio esquisita, certo? Mas, olha só, ao mesmo tempo, eles vão ter 15 camisas. Vendem 15 calças para o país B, continuam atendendo uma demanda do seu mercado com 5 calças e ainda fortalecem a demanda de camisas, porque 15 camisas ultrapassa a curva de capacidade de produção de camisas do país A, certo? Podemos ver claramente aqui. Isso é o que a gente chama de lucro nas relações de comércio. O país A, sozinho, não conseguiria chegar neste ponto com a sua produção de camisas, mas, trocando camisas por calças, ele pode ultrapassar esse ponto. A mesma coisa acontece no país B. Lá, eles venderam 15 camisas. Das 45 produzidas por trabalhador por dia, ficaram 30 para a população do país. Em compensação, agora eles podem oferecer 15 calças para as pessoas que vivem ali, mais calças do que sozinho o país teria condições de produzir. Isso mostra por que o comércio é tão importante. Tanto o país A quanto o país B alcançam melhores condições quando desenvolvem essas relações comerciais. O ponto-chave deste vídeo está exatamente aí. Quando conhecemos a vantagem relativa, podemos calcular o custo de oportunidade. E aí, estamos prontos para negociar e determinar preços. Espero que você tenha gostado desta aula e a gente se vê por aí. Até mais! Música 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 Obrigado.